E sabe o que eu fui conferir, Paula? Sim, conta. O lançamento do Feste Aruanda 2023. A gente vai conferir a matéria agora. Tô curiosa, olha aí. A solenidade reuniu diversos jornalistas, empresários e artistas paraibanos no Cinépolis do Manaíra Shopping. A 18ª edição do festival apresenta dezenas de filmes paraibanos, além de mesas redondas e debates. É muito gratificante chegar aos 18 anos e chegar aos 18 anos com essa consolidação, um evento plenamente consolidado, um evento que se notabiliza na região Nordeste e com uma diversidade muito grande de estéticas, temáticas, documentários, ficções, animações, filmes em fotos juvenis, filmes universitários, debates, laboratórios, oficinas, workshops, ou seja, o festival não se resume às exibições. Ele vai muito além. A Paraíba tem que dar força para que o Feste Aruanda sempre esteja presente, cada ano melhor. Eu acho que foi uma batalha para chegar a esses 18 anos, mas hoje é reconhecido já e merece parabéns. O prestigiado Márcio Borges, figura multifacetada como autor, compositor, pesquisador e escritor brasileiro, marcou presença no evento, lançando dois novos livros e enriquecendo ainda mais a diversidade cultural celebrada no Feste Aruanda. Primeiro de tudo, o prazer de estar aqui em João Pessoa. Segundo, um prazer enorme de estar lançando, relançando esse primeiro livro e lançando esse outro, né? Os sonhos me envelhecem, é um relançamento e de tudo que se faz canção é um lançamento em primeira mão. E muito legal porque é um, durante um festival de cinema, que fala sobre a minha obra musical, então juntou minhas grandes duas paixões, que é cinema e música, né? Então eu só posso estar triplamente feliz. Juntou cinema, música e João Pessoa. O governador João Azevedo também marcou presença e reforçou o incentivo à cultura audiovisual na Paraíba. É importante manter isso na Paraíba, que é um estado que tem uma tradição muito grande de audiovisuais, de filmes, grandes cineastas paraibanos, e isso faz parte, evidentemente, eu diria que quase que de uma obrigação nossa, enquanto governo, apoiar, dar o apoio necessário para a gente continuar com o Festo Aruanda. É um trabalho de muitas mãos, mas eu tenho certeza absoluta que o resultado é sempre grande. O evento é totalmente gratuito, o que destaca a preocupação do festival em torná-lo cada vez mais acessível ao público paraibano. É um diálogo que o festival permite, que é muito rico, que é muito saudável para aluno de cinema, para aluno de comunicação, para quem é cinefe, para quem é produtor audiovisual. É um momento de aprendizagem, sabe? No frigir dos ovos é um momento de reciclar, de refletir, de descobrir coisas novas, ampliar os horizontes. É esse o papel. Olha aí, gente, o Festo Aruanda é um dos festivais mais importantes do Brasil, né? Está crescendo a cada ano que passa, chegou aí na sua 18ª... Imagina, Paula, um festival da Paraíba chegar à sua 18ª. Isso é um sucesso. Mas você já foi alguma vez, Paula Farias? Eu acho que eu já fui, eu acho que foi com você, Emiliano, faz uns dois anos. Uns dois anos. Ah, é verdade. Não lembra como foi? A gente fez uma cobertura, mas esse ano estava bem especial, viu? Estava bem legal. Especialíssimo. E o Agotami sempre marcando presença. E o Agotami sempre marcando presença. Vários homenageados, várias figuras ali da cena paraibana, do audiovisual paraibano. E eu adoro demais o Festo Aruanda. Espero poder participar mais e mais vezes dessa comemoração do cinema paraibano, falando bem, né? É muito importante essa valorização, mas... Olha aí.